Música Diretamente aqui do Boteco do Mendes, na prévia do bloco Sem Mídia, ele no comando, Guto Ximenez. Guto Ximenez, bem-vindo novamente à Cidade de Pedreiras. Como é que foi aí essa festa, a recepção do povo pedreirense? A Cidade de Pedreiras é sempre diferente. A gente já conhece aqui mais ou menos como é esse clima de bloco, de pré-carnaval. Até porque a nossa história do carnaval iniciou aqui. E cara, Pedreiras sempre uma energia incrível. A gente aqui aqueceu tudo pra entrar com o pé direito no carnaval agora em 2024. Eu vi ali que botou o povo pra dançar, pra beijar na boca. Eu vi gente até ligando pro ex. Tem que sofrer, tem que tomar cachaça e tem que curtir demais e sair do chão. O importante é isso. Carnaval, infelizmente, não é só felicidade. Às vezes alguns terminam o namoro, vão sofrer, vão chorar. É uma mistura de sentimentos, carnaval, né? Carnaval pode tudo. E eu percebi também que um repertório totalmente atualizado. Totalmente atualizado. Totalmente atualizado, totalmente atualizado. A gente tenta buscar tudo do que tá mais novo rolando. Mas de vez em quando a gente faz uma nostalgia aí pra a galera relembrar dos ex-amores, dos outros sentimentos que marcaram, né? Agenda cheia pro carnaval 2024. Graças a Deus a gente vai fazer mais de 14 shows aí no carnaval dentro de 5 dias. Não estaremos em Pedreiras, mas já aquecemos aqui e em breve estamos de volta. Jaime, como é essa experiência de estar 5 anos na frente desse bloco que é muito conhecido aqui no Carnaval da Princesa? Foi um desafio muito grande, no caso, organizar um bloco que de alguma forma começou como amigos e foi virando amigo de amigos e tornou uma proporção muito grande. No ano passado a gente colocou 500 abadais lá pra venda e saiu todos, foram vendidos todos. E esse ano a nossa expectativa é manter esses 500 pra manter o padrão de qualidade que o bloco de mídia busca pro Carnaval da Princesa. Prezando sempre pela qualidade e o bem-estar dos foliões. Sim, muito bom. Esse ano o nosso corpo, ele tem essa batalha de draft, essa caneca personalizada, essa tirante e pulseira pra nós. Dois dias de open bar, o sábado é segunda de Carnaval. E a quantidade de cerveja aí que vai botar esse povo pra beber, se divertir? Bom, é uma grande quantidade pra suprir essa grande quantidade de pessoas. Nosso open bar tem cerveja, tem drink esse ano, tropical. A gente também tem bebidas quentes e também, no caso, água e refrigerante pra todo mundo poder brincar e se divertir. Ah, para todos os gostos e sabores. Todos os gostos. Então, é bem pro ser mídia que a qualidade é sem igual. Ano passado a gente superou as nossas expectativas lá na maçonaria, na prévia, com um lugar maior e a gente logo conseguiu lotar. E hoje aqui no Boteco no Mendes não poderia ser diferente. O povo ficou recorde. A gente tá muito satisfeito. Não consegue mais colocar a gente pra dentro. As pulseiras totalmente esgotadas, como vocês podem ver. É isso. Todos os foliões conhecem e confiam no nosso trabalho. Porque a gente sempre procura dar o nosso melhor. Melhor em prol do bloco. Melhor em prol dos nossos foliões. Casa cheia. Record. Record de pessoas aqui no Boteco no Mendes. É porque a gente sempre procura o nosso melhor. Por isso que é casa cheia. O pontapé inicial foi dada a largada. Serão quatro dias de festa, dois open bars. É isso mesmo? Isso mesmo. A gente tem programação nos quatro dias de carnaval. Open bar na segunda e na terça-feira. E a gente tem programação na terça-feira e no último dia aqui no Boteco no Mendes. Voluntar sem mídia. Sempre procura inovar. Pode ver. Caneca de alumínio. Qualidade. O abadá não estou usando. Eu já fui lá na emissora. É produto de qualidade. Camisa dry fit. Do combo. Camisa dry fit. UV. Proteção UV. Para você não se queimar no sol. A gente sempre procura dar o nosso melhor. Bom demais estar aqui em Pedreiras. É a segunda vez que eu venho aqui para o bloco sem mídia. Então sempre a emoção calorosa aqui do público. Muito bom. Vamos aí. E a receptividade, como foi? Ótima, ótima. Super top. Pedreiras, Pedreiras de parabéns aí com o carnaval.